M.C. Daniel expressou seus sentimentos por sua então ex-namorada, Mel Maia, na madrugada deste domingo, durante um show nos Estados Unidos. Enquanto se apresentava no palco, M.C. Daniel cantava a música Revoada e modificou o trecho final da canção, dedicando-o à atriz. Mel estava presente no palco, discretamente observando o show de camarote, quando foi surpreendida pelo cantor, que a beijou após entoar as palavras, off pro amor, casei com a Mel Maia. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.